Música Começa agora na TV Câmara de Itajaí a edição número 24 deste ano do Câmara Aberta. Você sabia que de 19 a 27 de outubro acontece a quinta semana Itajaí Lixo Zero? Aliás, você sabe o que é, quais as vantagens e como funciona o projeto Lixo Zero? Em tempos de mudanças climáticas, ajustes do planeta aos excessos contra o meio ambiente provocados pelas pessoas, uma nova consciência se faz necessária. E colocar em prática novas formas de relacionamento com a produção de resíduos é essencial. Para falarmos sobre isso, está conosco hoje um dos coordenadores do coletivo Itajaí Lixo Zero, o Arthur Rancati. Arthur, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Muito obrigado pelo convite, Liz. É uma honra poder estar aqui nessa casa para a gente falar de um tema tão importante. É, eu vou começar assim com uma coisa que está muito em moda, não é em moda, infelizmente, mas para a gente é um motivo a mais de preocupação. Por quê? Vamos pegar assim, lá nos anos idos de 1970, um compositor e filósofo alternativo, o Raul Seixas já alertava que buliram muito com o planeta e como um cachorro que não aguenta mais as pulgas, ele se livra delas num saculejo. A gente já chegou nesse saculejo, o planeta está saculejando e nós é que somos as pulgas. O que a gente faz para amenizar isso? Para ficar de bem com o cachorrinho, que é o nosso planeta? Verdade, já está tendo muitos sinais, e não é de hoje. Desde a década de 80, especialistas climáticos vêm alertando sobre essas questões climáticas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Pensar que o planeta tem recursos finitos, a questão da produção, a própria economia baseada em recursos naturais, porque sem eles a gente não tem economia, tem mostrado a necessidade de a gente olhar para isso tudo. E esse ano ficou muito claro isso acontecendo. O Rio Grande do Sul enfrentando uma das tragédias mais absurdas que a gente teve, com eventos climáticos extremos. O norte naquela secura, o país pegando fogo de tanta secura no ar. Exatamente, e a fumaça dessa queima no Pantanal, Cerrado e na Amazônia chegando aqui no sul. Então é assustador a atual situação, e isso tudo está ocorrendo por conta da ação humana, que elevou a temperatura média da Terra nos últimos anos. A gente tem aí dados de que a temperatura média da Terra aumentou em 1,2 graus Celsius, a gente está chegando em 1,5, e se a gente atingir 2 graus Celsius desse aumento da temperatura média da Terra, a gente chega num ponto de não retornar ao estado natural da Terra e manter a biodiversidade. Então, todo esse processo de industrialização, a questão da emissão dos gases, foi alterando o clima, foi alterando os ciclos naturais e tem resultados muito trágicos, que é os eventos climáticos extremos. Então a gente tem aí que reajustar a nossa forma de produzir, de consumir, de encaminhar os resíduos. É bem importante a gente falar disso. É interessante que o projeto, o coletivo chama Lixo Zero, que na verdade lixo praticamente não existe. O que existe? São resíduos que eles têm que ir para algum lugar e a gente está mandando para o lugar errado. Ainda muito mandando para o lugar errado. Perfeito. O conceito Lixo Zero, ele nasce do Zero Waste, zero desperdício, na tradução do inglês para o português, e a grande meta é a não geração de material. E se gerar, a gente encaminhar para reciclagem ou para compostagem. E é bem isso que tu fala, na verdade lixo não existe. A gente que cria, a partir do momento que eu pego a latinha de uma festa, e misturo com as cinzas de carvão do churrasco, misturo tudo e mando para um aterro sanitário. É nesse momento de misturar os resíduos que ele se transforma de fato em lixo. Então o conceito Lixo Zero tem muito essa questão da não geração, de a gente evitar a geração de resíduos, e se caso gerar, que a gente faça uma separação e uma destinação correta. Porque, como tu bem disse, a gente está mandando para o local inadequado. Apesar do aterro sanitário ser um local controlado, um destino correto, esse destino é apenas para não recicláveis. E lá a gente está mandando recicláveis, que precisariam ir para a cooperativa de reciclagem, e também os orgânicos, que são esquecidos nesse processo. Hoje a gente mistura os resíduos da cozinha, que são restos de alimentos cheios de nutriente, a gente mistura com o lixo do banheiro e chama de orgânico e manda para o aterro. Quando, na verdade, a gente precisa dessa terceira fração. O resíduo da cozinha pode ser transformado em adubo através da compostagem. A gente estava aqui conversando agora, tu comentou que nasceu no Rio Grande do Sul. Quantas vezes, minha família também é de lá, quantas vezes a gente viu a mãe ou a avó limpando a cuia do chimarrão direto na horta? Muitas vezes. Aquela erva mate indo voltando para a terra, vai virar um adubo e aquilo ali se... E evita formiga. Exato, tem várias... A compostagem tem vários benefícios. Além de desviar o resíduo orgânico do aterro sanitário, ela devolve nutriente para o solo, deixando ele mais forte, mais vivo, para que as plantas venham melhor. Então, a gente, no lixo zero e no coletivo, a gente, além de falar da reciclagem através da coleta seletiva, que vai para a cooperativa de reciclagem, a gente tem batido muito na tecla da compostagem como uma ferramenta de gestão de resíduos, até porque metade do que a gente gera em casa é resto de comida, né? Casca de fruta, de verdura, casca de ovo, borra de café. Então, esse material é muito nobre, muito rico para ser mandado para um aterro sanitário para virar metano, que é um dos gases que causam dores do aquecimento global. Então, a compostagem vem aí como uma solução forte também. Então, a gente está entrando aí daqui um pouquinho, né? Hoje, nós estamos gravando aqui dia 16, né? E já no dia 19, começa a Semana Lixo Zero aqui de Itajaí. Quinta edição. A gente aqui na TV Câmara, a gente costuma cobrir vários eventos que acontecem na cidade, várias iniciativas diferenciadas. Mas eu vou te confessar que é a primeira vez que eu ouço falar da Semana Lixo Zero de Itajaí. O poder público está junto com vocês ou essa é uma iniciativa única do coletivo? O coletivo Itajaí Lixo Zero, ele é composto por diversas instituições. Inclusive, a gente tem a Sabrina Schneider, que é a coordenadora da Comissão de Gestão Ambiental aqui da Câmara, que faz parte desse grupo. Assim como tem algumas pessoas de secretarias da prefeitura, mas a maior parte dos integrantes do coletivo são pessoas físicas, né? Empresas e muitos alunos da universidade também. Então, o coletivo, ele tem essa... Ele é bem heterogêneo, tem a participação do poder público, mas ainda assim a gente precisa desse incentivo maior, né? Afinal de contas, é nessa casa que a gente faz as leis e é na prefeitura que a gente tem a responsabilidade da gestão dos resíduos. Então, a gente tem esse apoio, né? A prefeitura municipal de Itajaí, ela apoia, assim como a Câmara de Vereadores. Este ano era um ano de eleição, então teve uma enfraquecida, digamos assim, porque não podia esse movimento. A divulgação ficou bem deficitária, não apenas desse evento, mas de outros eventos da cidade também, né? Isso, mas no geral a gente tem, né? Tinha um apoio dessa atual gestão, que acaba se envolvendo com algumas secretarias e eu gosto de trazer muito à tona o nosso órgão ambiental aqui de Itajaí, o INIS, o Instituto Itajaí Sustentável. É um exemplo de educação ambiental para o nosso país. A gente tem o Centro de Educação Ambiental, que fica ali indo para cabeçudas, os servidores fazem um trabalho fantástico. São super engajados, inclusive neste evento mesmo com a questão eleitoral, eles se organizaram e se planejaram muito e agora vão entregar várias ações dentro da semana. Se eu não me engano, só o INIS, né? Que é o órgão ambiental, através do Centro de Educação Ambiental, vai entregar mais de 10 atividades. Em parceria também com o Viveiro Municipal de Mudas Nativas, que também, para mim, é um dos lugares mais especiais da cidade e lá vai acontecer o primeiro encontro de composteiros de Itajaí região. Na quarta-feira, pela manhã, a gente vai ter diversas oficinas e métodos de compostagem que serão apresentados ali. Então, a gente tem esse engajamento. Ainda sinto uma necessidade da obra se envolver mais, por ser a responsável pelo contrato de gestão de resíduos. A própria educação, é bom a gente também incentivar essa parceria. Essa era até adiantando uma resposta a uma pergunta que eu já havia programado, de como é que se dá essa integração e se ela realmente se dá. Porque, por exemplo, tem aqui em Itajaí, não sei como é que está esse projeto, se ainda continua existindo ou não. Eu sabia de uma escola ali na Canhanduba, que, inclusive, quando eles lançaram a compostagem lá, não lembro o nome da escola agora, mas ele fica ali na Canhanduba, passando o complexo prisional, logo adiante tem o posto de saúde, do lado tem uma escola, e nessa escola eles tinham um projeto de compostagem muito bacana, de aproveitar todas as sobras. Os alunos, inclusive, levavam também material das suas casas e tal, e aprendiam a mexer e aprendiam da importância. Só que eu realmente não sei te dizer hoje como é que está esse projeto e se ficou restrito aquela escola ou não. Tu sabe de alguma coisa? A gente tem um núcleo de educação ambiental dentro da Secretaria da Educação. Ele é coordenado por uma pessoa, um servidor, e existem várias ações durante o ano todo. Tem a Semana da Água em Itajaí, tem diversas ações, tem escola que tem horta, que tem compostagem. Então, é isso que eu ia exatamente perguntar nesse sentido. Por que é tão difícil, às vezes, replicar essas boas ideias, essas boas práticas? Por que não ter horta e compostagem em todas as escolas, apenas em algumas? É, teria que ser um plano de governo mesmo, né? De gestão de falar, nós iremos fazer com que as escolas sejam lixo zero, que as crianças tenham acesso à agricultura urbana, através da agroecologia, né? A questão da compostagem. Então, assim, precisa estar num plano de governo de fato, né? Mas existe, sim, diversas atividades em várias escolas. É movimentado isso o ano todo, né? Não só durante a Semana Lixo Zero. Claro que o meu sonho é a gente fazer uma chincana lixo zero com as escolas, assim como tem em Joinville, indo para a terceira edição. Mas a gente entende também que o local das escolas tem muita atividade, né? Então, assim, precisa de planejamento, tem que ser pensado com mais calma. É, tem que ver também, às vezes, a localização, às vezes, a estrutura que a própria escola tem não comporta, digamos assim, algumas medidas, né? Por exemplo, ter muitas composteiras. Mas sempre alguma dá para colocar, não dá? Sim, com certeza. Então, o trabalho nas escolas, ele é feito durante o ano todo. A gente quer, inclusive, fazer uma capacitação para todos os professores. Está aberto esse convite, né? Para que a gente também não só foque nas crianças. Porque, às vezes, o próprio professor não tem a formação necessária para passar isso diretamente. Então, na Semana Lixo Zero é esse momento de a gente juntar, né? Todos esses agentes, ver o que está sendo feito durante o ano e enaltecer. Então, mas, assim, o grande case da Semana Lixo Zero dentro do setor público é o Centro de Educação Ambiental do INES. E aqui na casa, também na Câmara, que tem projetos durante o ano todo, né? Nós temos, graças à nossa colega muito competente, a Sabina Schneider, que, inclusive, está aqui no estúdio hoje, aqui com a gente, observando o que a gente está falando. Mas não é por estar na presença dela, não. É porque, realmente, a gente trabalha aqui pensando um pouco no futuro e pensando em mudar as consciências. Porque eu acho que isso é o essencial desse conceito Lixo Zero, né? É você mudar a tua forma de ver e de se relacionar com os resíduos, não é isso? É, e a semana é uma semana, né? A gente tem aí 365 dias que a nossa consciência não pode tirar férias, né? Que a gente precisa separar os nossos resíduos diariamente. Então, a Semana Lixo Zero, ela vem para dar esse chacoalhão, né? Trazer o tema tona e fazer com que as pessoas pensam e usem também a Semana Lixo Zero como uma vitrine dessas boas práticas que já acontecem durante o ano todo, né? Então, a semana, ela vem para dar essa movimentada, mas é claro que o trabalho tem que ser feito diariamente, né? Porque resíduo a gente gera todos os dias, pelo menos aí 800 gramas por dia, por pessoa. Então, é bem importante a gente falar todo dia. E, assim, a gente tem um monte de tema para falar aqui ainda. Nosso bloco, primeiro bloco, já foi. Na sequência, a gente continua aqui conversando com o Arturo Rancati do coletivo Itajaí Lixo Zero e vamos falar muito sobre sustentabilidade e o que a gente pode fazer de ações para melhorar esse nosso mundo, né? É só um instante e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevisto o Arturo Rancati. E a gente fala, né, sobre Lixo Zero e sobre a Semana Lixo Zero. A gente começou a introduzir esse assunto ainda no primeiro bloco. Eu queria esmiuçá-lo melhor contigo. As ações que Itajaí tem, a partir do que foi proposto pelo coletivo Itajaí Lixo Zero, e é possível uma mudança nesses conceitos, só que isso leva tempo, né? Como é que estão essas ações para tentar dar uma incrementada a mais nessas questões de realmente criar uma consciência em todas as pessoas, todos os habitantes da cidade? Bom, tecnicamente falando, né, eu acredito que a principal meta do Lixo Zero e de uma boa gestão de resíduos sólidos de uma cidade é desviar o máximo de aterro sanitário. Itajaí não tem nem 3% ou 4% de taxa de reciclagem, então 90 e tantos por cento está indo para um aterro sanitário, que tem uma taxa de manutenção altíssima, né, para fazer todo o controle ambiental, para cuidar de toda aquela estrutura, é muito caro. Inclusive, um dos principais custos, né, de investimento, enfim, é com gestão de resíduos no nosso município. Não só em Itajaí, mas no Brasil todo, as prefeituras, elas gastam muito para enterrar lixo, né? E um dos grandes desafios que eu acredito que tem em Itajaí é que a gente só tem uma cooperativa de reciclagem. Então, imagina 230 mil habitantes, né, gerando resíduos todos os dias e só uma cooperativa de reciclagem dá conta disso. Então, a gente tem dois grandes eixos de atuação na minha visão, que é a parte da educação ambiental, né, a gente entender que é necessário a separação, que eu preciso evitar a geração de materiais descartáveis, que a gente tenha isso pedagogicamente nas escolas, muito bem estruturado, para que as pessoas também entendam esse ato de cuidado, né, não só de descarte, que hoje a nossa sociedade, ela é muito descartável, né, as relações, os produtos, enfim, e isso tudo através da educação ambiental, né? E a outra parte de estrutura é a estrutura tecnológica e logística mesmo, né? A gente estruturar uma cooperativa de reciclagem com tecnologia, com esteira, com equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, né, caminhões que não compactem os resíduos. Hoje, Itajaí está passando por um processo de tirar o caminhão baú, que é aquele caminhão convencional onde ia a coleta seletiva, e está usando os mesmos caminhões compactadores do lixo comum para coletar o material reciclável na casa das pessoas. Então, a gente está retrocedendo, né, eu entendo que é mais rápida a logística, cabe mais no caminhão, mas a qualidade do material que chega na cooperativa de reciclagem é muito menor. Então, a gente está investindo numa tecnologia, que é um caminhão diferenciado, mas um caminhão que quebra o vidro, que ele amassa todos os resíduos, né, ou às vezes, se o meu vizinho não separa direito o meu resíduo reciclável, que estava correto, ele vai misturar tudo e vai chegar lá na cooperfosa e não vai conseguir reciclar, aí o caminhão tem que voltar lá, recolher e mandar para o aterro. Então, as duas frentes de atuação é educação ambiental de qualidade profunda, né, não um greenwashing, né, de pintar de verde, fazer uma coisa ali ou outra e achar que está sendo mais sustentável, e uma tecnologia de verdade, né, de a gente aumentar a capacidade de recebimento e triagem das cooperativas, e obviamente não é uma que vai conseguir fazer isso no nosso município, na minha visão teriam que ser no mínimo três ou quatro, né, para poder descentralizar isso tudo também, gerar mais renda, gerar mais emprego e fazer com que isso caminhe junto, né, que a população entenda a parte dela, que as cooperativas tenham estrutura e que o poder público entenda que se ele investir mais em reciclagem e compostagem, ele gasta menos enterrando lixo, né, e quando a gente desvia esse material todo do aterro sanitário, a gente emite menos metano, consequentemente ajudando no combate da crise climática. É, tu falavas aí, eu lembro que desde que eu estou aqui na Câmara, e desde que foi criada a TV, pelo menos no aterro sanitário, ao aterro sanitário, nós já fizemos umas três ou quatro matérias de inserção, eu fui lá ver como é que era e tal. Só que, desde, acho que foi em 2017 que caiu a... existia um incentivo que era uma isenção ou um desconto, eu não me lembro exatamente como é que era, mas era um incentivo financeiro para as pessoas reciclarem, tá, que existia, acho que, se eu não me engano, era no IPTU, era um desconto no IPTU, alguma coisa assim. Aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí. Eu lembro, era criança. É, existia essa taxa. E as pessoas até faziam alguma separação do lixo para poder receber essa isenção, né. Caiu isso por terra, eu me lembro de um exemplo, infelizmente, no meu próprio prédio, no prédio que eu morava na época, em que, simplesmente, no que caiu essa taxa, as pessoas não separavam mais nada. Elas não separavam mais nada. Eu sempre vou separar para quê? Não tem incentivo nenhum para separar. E aí, a ambiental passa lá e pega tudo junto, leva tudo no mesmo caminhão, mistura tudo, para quê que eu vou separar? Só que, infelizmente, às vezes, a ambiental realmente pegava todos os resíduos, não apenas aquilo que era o lixo orgânico, mas pegava todos, pegava tudo que tivesse lá dentro e levava, chegando lá no lixão, né, no caso não é mais o lixão, no aterro sanitário, se via de tudo, de tudo sendo enterrado, quando, na verdade, não era para ser, era para estar na cooperativa de reciclagem. Quer dizer, aquela criação de consciência que poderia adivir ou que deveria ter vindo dessa isenção econômica que teve, não aconteceu de fato, porque as pessoas pararam de separar. Sim, e a reciclagem é muito complexa, né? Eu preciso separar em casa, colocar no dia certo da coleta seletiva, não passar um cachorro, rasgar, ou, a chover, molhar tudo, o caminhão da coleta seletiva pegar, isso chegar na cooperativa de reciclagem, o triar, ter viabilidade de venda, né? Então, é um processo muito grande. Se no começo o cidadão, né, faz errado, ou se a própria prefeitura contrata um serviço, uma terceirização que compacta os resíduos, por exemplo, já inviabiliza toda a cadeia produtiva da reciclagem. Eu não sei se não houve treinamento ou o quê para o pessoal que trabalha com as coletas, a coleta geral, principalmente, porque simplesmente eles pegavam tudo junto, não interessavam, não olhavam se estava naquela parte que era para o reciclado, levavam tudo. E aí, dentro do caminhão, mistura tudo. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala da responsabilidade compartilhada, né? Não adianta eu achar que é só responsabilidade do cidadão, da empresa terceirizada ou da prefeitura, né? Tem que ter esse grande acordo setorial para que a gente faça com que a gestão de resíduos realmente faça sentido, né? E aí, tu trouxe essa questão da isenção, da taxa do lixo para quem reciclava na época. E eu sou super a favor de uma fração nessa taxa do lixo. Por exemplo, hoje, o resíduo orgânico não sai de dentro da minha casa. Todo o resto de comida, casca de fruto, de verdura, eu enterro no meu quintal. Então, consequentemente, eu uso menos o serviço público do que uma pessoa que manda tudo para o aterro sanitário. Então, o meu custo operacional para a prefeitura é muito menor do que o meu vizinho que manda tudo. Então, em Curitiba, já existe para os condomínios. Se o condomínio residencial conseguir comprovar que ele desvia o resíduo orgânico da coleta pública, que uma empresa X ou uma cooperativa recolhe esse material reciclável e que ele manda só uma pequena fração para o aterro sanitário, ele paga menos na taxa do lixo. Isso é uma medida muito interessante porque vai economizar a prefeitura, né? O aterro sanitário vai ter uma longevidade maior e vai ser justo com quem desvia esse material de aterro e não usa o serviço público, né? Então, essas adequações, elas são muito necessárias a serem feitas e, claro, não é do dia para a noite, mas ela precisa ter uma intenção na gestão municipal, executiva, né? Para fazer com que isso seja, de fato, realidade. E precisa ter também essa questão da autoridade pública estabelecer que agora a norma e fazer, fiscalizar e fazer cumprir a norma. Eu estou te falando isso porque, por exemplo, eu tenho uma da... A minha filha, a mais velha, ela está morando na Austrália há muito tempo e lá, assim, ó, tem o dia certo. Você só pode colocar aquele resíduo naquele dia. Se você não colocar naquele dia, porque tem a identificação na lixeira, inclusive, no container, né? Com o nome e o endereço da pessoa, o equivalente ao CPF, sei lá, mas ela vai ser multada se ela colocar o lixo reciclável, por exemplo, no dia que é do lixo orgânico ou o lixo orgânico junto com o lixo que seria o resíduo reciclável. Isso tudo, e é uma multa pesada, tá? E o pessoal respeita, assim, tem vários e vários avisos em todos os condomínios lá. Só coloque nesse dia, tal, e os horários, tem horário também. Não pode colocar fora do horário. É muito rígido, mas, assim, o que acontece com isso? Você tem uma gestão melhor, mesmo que seja uma coisa muito rígida, mas, às vezes, é necessário essa rigidez, pelo menos, do cumprimento da norma, porque, se você não tiver isso, também, às vezes, a gente relaxa, né? Vamos falar sério, né? A maior parte das pessoas relaxa. Ah, para que eu vou reciclar? Para que eu vou separar meu lixo lá? Esses dias, eu briguei com, inclusive, com uma vizinha minha, porque eu estava levando tudo separado. Nosso prédio lá tem essa política, agora, no prédio que eu moro atualmente, tem essa política de separar realmente. Eles recebem, inclusive, em separado, a parte de vidro, a parte de metal, tudo certinho, né? De papel que é reciclável. E o que seria o lixo, né? Que a gente chama de lixo, que é o lixo orgânico, né? Que não é tão orgânico assim, que a maior parte é lixo de cozinha, né? É sobra de comida. O não reciclável. O não reciclável. Essa parte, eles têm... E ela estava levando tudo junto. Ainda riu da minha cara, dizendo, por que você está fazendo isso aí? Eles chegam lá e levam tudo. Falei, não, não levam, não. Esse daqui, a gente fez um convênio com eles aqui, eles têm um convênio, o prédio tem um convênio, com a cooperativa, que eles passam lá e já pegam esse material para... que vai ser realmente reaproveitado, né? Mas... É um... É uma gota. É, tem bastante Elis na cidade, né? Fazendo as coisas por aí. Mas não é... Não sei, não. Por isso que é muito importante a Semana Lixo Zero, né? Para conscientizar. Ela é uma campanha de conscientização. Além de ser uma vitrine, né? De boas práticas, a gente tem empresas que são a zero aterro em Itajaí, né? A gente tem iniciativas de escolas, de condomínios que estão buscando essas certificações. Então, a Semana Lixo Zero é para mostrar que é possível e se tornar uma campanha de educação ambiental. Então, se a gente trabalha isso nas escolas, né? Se o poder público entende a real necessidade de fazer isso campanhas contínuas, né? E profundas mesmo, de educação ambiental profunda, a gente vai... A gente caminha mais próximo de uma gestão de resíduos adequada do que ter que chegar ao ponto de multas, né? Que hoje, se fosse multar, nossa, ia ser um... Ia ter mais multa de resíduo errado do que de trânsito, provavelmente, né? Mas é todo um processo, né? O próprio cinto de segurança. As pessoas morrem se não usam cinto de segurança. Só tem gente que usa porque leva multa, né? O resíduo, se eu não separo, eu não morro diretamente, né? Mas talvez a multa um dia seja necessária. Mas eu ainda prefiro acreditar que as campanhas de conscientização sejam mais efetivas. Eu não sei em que ponto que levou ao governo lá da cidade de Perfe a fazer isso, né? É custo, Elis. É muito simples, porque quando a gente mistura o resíduo... Mas deu resultado. Não, é isso. E quando a gente mistura o resíduo e manda para o aterro, quem banca esse aterro é a prefeitura com boa parte dos recursos públicos e com a taxa do lixo, que a gente paga todo ano um boleto. Está enterrando dinheiro. A gente enterra dinheiro. Quantas praças, quantas escolas, quantos postos de saúde poderiam ter sido feitos se a gente não gastasse milhões de reais todos os anos para cuidar de um aterro sanitário? Além de esse dinheiro ir para outro lugar, a gente estaria gerando economia, renda para as famílias com a reciclagem. Então, a gente tem que realmente virar a roda ao contrário, entender da real necessidade de a gente olhar para esses resíduos como recurso econômico, porque ainda está aquela coisa, o engenheiro ambiental, o biólogo, a professora de ciências recicla, o resto da população por que não reciclar? Se todo mundo paga a conta junto. Então, quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos, de lixo zero, é uma meta social da sociedade inteira, não importa se eu sou jornalista, se eu sou professor, se eu sou cameraman, eu preciso fazer a gestão dos resíduos que eu gerei. É uma responsabilidade individual. Individual. Que interfere no coletivo. Então, a semana lixo zero, ela traz isso. A gente olhar para os resíduos como fonte de riqueza, de geração de trabalho e renda, e ao mesmo tempo um mecanismo de preservação ambiental através da reciclagem e reaproveitamento desse material. É, e é isso que as pessoas não percebem, que é o dinheiro dela que está indo ali. O dinheiro que ela paga de impostos poderia estar sendo muito melhor empregado, com maior retorno para a sociedade. Gente, olha, nosso tempo já se esgotou de novo no segundo bloco. Mas é assim, quando a gente fala de um tema interessante, passa rápido mesmo. Na volta, a gente vai saber, sim, o que está programado para essa semana lixo zero aqui em Itajaí. É só um minuto e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o Arthur Rancati, coordenador da coletiva Itajaí Lixo Zero. E vamos logo saber o que nos reserva essa semana, que eu espero que todo mundo participe, que é a semana lixo zero, não apenas na semana, né? Para o resto do ano. É, aproveitar a semana para absorver conhecimento de qualidade, né? A gente tem mais de 60 ações gratuitas por toda a cidade. Então, a gente não tem um local específico onde acontece o evento, né? Ele é espalhado por toda a cidade. E esse calendário das 60 ações, ele foi construído de uma forma coletiva. Nos últimos quatro meses, a gente tem engajado vários setores da sociedade a proporem essas ações. Então, o coletivo trabalha de forma coletiva mesmo, né? Enaltecendo esse trabalho anual das empresas, do órgão público, enfim, de diversas situações. E hoje, né, dia 16, é o Dia Mundial da Alimentação. Neste domingo, dia 20, a gente tem um evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação na Praça da Beira-Rio, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí. Está puxando. Vai ser à tarde. Então, é um dos primeiros eventos abrindo a semana lixo zero. Domingo à tarde, onde? Na Praça da Beira-Rio. Bem lá pertinho do skate, né? Ali no centro. E tem diversas ações, porque segurança alimentar e alimentação tem a ver com o lixo zero, né? Tudo. Tem tudo. Olha o desperdício, por exemplo, com casca de batata. Exato. É rico em nutriente. A gente tem aí, né, como eu comentei antes, 50% dos resíduos, eles são o resto de alimento. Então, a gente vai falar de aproveitamento integral dos alimentos. A gente vai falar de agroecologia, né? A nossa alimentação sem veneno, que é um tipo de lixo que acaba vindo aí na nossa alimentação, né? O Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo. Então, a gente falar de agroecologia, de alimentos orgânicos, também faz parte dessa grande esfera, né? Do lixo zero e, obviamente, da compostagem desse material. Então, a gente tem esse grande evento ali de abertura. No site da Semana Lixo Zero, que é semanalixozero.eco.br barra Itajaí, a gente tem os ecopontos espalhados pela cidade, que já é uma iniciativa do INES também, com o Descartaí. Então, no nosso site tem lá todos os ecopontos. Uma grande campanha de coleta de lixo eletrônico também. Tem mais de 20 pontos por Itajaí. Inclusive, aqui na Câmara, é um ponto de coleta de lixo eletrônico. E um dos grandes momentos também é na quarta-feira, no Viveiro Municipal de Mudas Nativas, o encontro sobre compostagem. Lá a gente vai ensinar a fazer compostagem tanto direto no solo como no minhocário, né? Que para quem não tem um acesso à terra, mora em apartamento e pode ter isso como uma solução, o minhocário. E no sábado, dia 26, a gente tem duas grandes atividades incríveis também. De manhã, a gente vai fazer uma limpeza na Bahia Afonso Vipel, junto com a Marina de Itajaí. Então, a gente já tem mais de 150 voluntários inscritos, mas todas as famílias podem ir no sábado de manhã, dia 26, a partir das 8 da manhã. Vai ter um café da manhã, um alongamento, uma conversa, e depois a gente limpa na margem do rio. E também, durante o dia 26 todo, no sábado, a primeira-feira lixo zero na Arlevã, que é uma padaria artesanal que tem ali na Beira Rio também. Essa feira lixo zero, ela vai para materiais para serem vendidos, tipo artesanato feito com material reciclável, o que é? A gente não vai ter artesanato até que eu me recordo. A gente vai ter produtos lixo zero. Então, vai ter uma... O que é um produto lixo zero? Um produto lixo zero é aquele produto que, quando tu usa, tu não gera lixo. Por exemplo, peço até licença, né? Sou homem, vou falar de coletor menstrual. Mas, né, os absorventes descartáveis, hoje já tem absorventes que são reutilizáveis, de silicone ou até os de pano. Então, vai ter uma empreendedora, uma mulher, mulher orgânica é o nome da empresa dela, ela vai estar lá vendendo os coletores menstruais. Muito interessante. Vai ter também uma exposição, uma expositora de cosméticos naturais, né? Muitos dos cosméticos que a gente usa tanto na pele ou para lavar o cabelo, tem parabenos, tem resíduos vindos do petróleo. Então, os cosméticos naturais também são produtos lixo zero, porque eles são feitos de origem natural e não agridem o meio ambiente nem a nossa saúde. Então, também vai ter nessa feira. Então, são vários expositores com produtos sustentáveis, né? Mostrando que é possível um novo tipo de produto no mercado e que, geralmente, são da economia local, acredita, já ir. Então, a gente pretende gerar renda e receita para esses empreendedores através dos seus projetos e empresas. Olha que interessante. Então, dia 20... 26, no sábado. A feira lixo zero é das 9 às 4 da tarde também. Daí tem atração musical, vai ter também expositores vendendo a parte de alimentação. Isso tudo está no site, são 60 ações, né? Então, a gente se perde um pouco falando. É arroba coletivo... Não. Itajaí? O Instagram é itajaí.lixozero. Itajaí.lixozero. No Instagram. E o site é semana-lixozero.eco.br barra Itajaí. Mas se achar o Instagram, já consegue achar o site, tem lá o link da Bill com todos os eventos, tem bastante coisa interessante para toda a família, né? Então, repete aí, arroba... Itajaí.lixozero. Itajaí.lixozero.eco.eco.eco.eco.eco.eco.eco. Falou da questão de propiciar também a questão da renda, né? Muita gente fala que a renda seria mais para o resíduo que o resíduo sólido. Mas ele, como você provou, tem muita renda que advém, ou pelo menos de você não gastar dinheiro com a compra de alimentos, podendo aproveitá-los da melhor maneira, sem a geração desse resíduo, né? Sem que ele vá para algum lugar. Isso também é importante salientar, né? Porque, às vezes, não é apenas você entregar o teu material que vai ser reciclado, que vai gerar, sim, renda para as cooperativas de catadores, que vai gerar renda de materiais que podem ser reaproveitados. Às vezes, até no artesanato, tem muita gente que faz artesanato a partir de resíduos, né? Mas também aquela economia que você vai fazer lá em casa, na sua mesa, sabendo que você está consumindo um alimento de melhor qualidade e que foi totalmente aproveitável, né? É, uma das metas nossas é desgurmetizar a sustentabilidade e o lixo zero, né? Porque, às vezes, fica muito distante esse discurso das pessoas de que, ah, para eu comer melhor é muito caro, se eu sou mais sustentável é caro. Muito pelo contrário, a gente quer fazer alguns resgates, né? Da própria produção de alimentos, que hoje a gente, né, deixou, a gente, os nossos avós, enfim, a gente sempre teve acesso à terra, plantava uma coisinha, né? Tinha uma horta, fazia a compostagem dos resíduos e a gente foi perdendo isso, esse resgate com o cuidado da natureza e, consequentemente, com o cuidado da nossa saúde, né? Então, quando a gente fala de lixo zero e compostagem, a gente está falando de cuidar da terra e esse cuidado da terra não necessariamente a gente vai gastar mais dinheiro, né? Às vezes, ele vai nos propiciar uma produção de algum alimento que, em vez de eu comprar, eu vou ter em casa, né? Então, esse cuidado, essa coisa de a gente resgatar isso com a natureza é muito importante. E a própria reciclagem, né? Quantas pessoas a gente não vê que junta uma latinha, né? E que tira dali uma renda extra, né? Por conta dos resíduos separados, numa campanha, num vizinho e acaba surgindo um novo empreendimento. Então, a gente participar dessa cadeia de beneficiamento dos resíduos é muito importante. É muito importante. E tem tanta... São tantas as iniciativas, iniciativas boas, que eu não sei porque, às vezes, elas não são replicadas. Por exemplo, tem vários projetos, acho que, inclusive, começou um, talvez um, em alguns bairros de São Paulo, se eu não me engano, que era o telhado verde. Quer dizer, você que não tem, né? Você que mora num prédio, você não tem o espaço para plantar no chão, a pessoa faz no telhado. Quer dizer, geralmente é laje, né? Com o tratamento adequado, com a colocação... Fazem hortas magníficas. Só que isso não é... Parece que é uma coisa de outro mundo, que ela não é factível aqui na nossa realidade, mas é. Basta pensar um pouquinho e ter acesso a essa informação, né? É. Tem bastante oportunidade, eu diria, né? Para a gente pensar nesse cuidado, ressignificar também as coisas, né? Hoje, a gente teve aí uma influência muito grande, né? De que, talvez, um ultraprocessado, uma coisa mais prática, a vida moderna, e a gente foi perdendo até essa conexão com a comida de panela. Estou fugindo aqui um pouco do tema, mas é só um exemplo. Mas é pertinente, sim, porque a gente está... Essa questão de ressignificar. Exato, resgatar, né? E aí a gente viu que, talvez, um fast food, uma comida rápida, congelada, isso traz praticidade, é moderno, mas, espera aí, que tipo de resíduo eu gero quando eu descongelo uma pizza, né? E que tipo de alimento eu estou comendo? E a diferença é de eu descascar vários vegetais e fazer uma sopa, por exemplo, né? Existe até uma máxima, descasque mais e desembale menos, né? Então, a nossa alimentação, ela está totalmente ligada com aquilo que a gente gera de resíduo. E, geralmente, quando a gente gera um resíduo não tão interessante e fácil de reciclagem, é um alimento que não é tão saudável para a gente também. Então, quando a gente começa a mexer o caldo e conectar as pontas, né? E trazer o lixo zero à tona, a gente mexe na alimentação, a gente mexe no cosmético natural, a gente começa a falar, talvez, até de mobilidade urbana, né? A questão de emissão de gases, quando a gente anda de bike é diferente, quando a gente anda de transporte público coletivo é outro, quando eu ando num carro sozinho é outro, né? Então, quando a gente começa a olhar de uma forma mais sistêmica e ampla para a sustentabilidade, a gente vê que tudo está muito interconectado, né? Então, a semana lixo zero, ela traz isso, esse olhar mais amplo, né? E essa real necessidade de a gente se olhar como coletivo e mostrar que a gente não está sozinho, né? O ato que eu faço dentro da minha casa, seja positivo ou negativo, com certeza vai interferir a vida do meu vizinho de algum, em alguma camada, ela interfere, né? Então, esse olhar de cuidado com os resíduos, da separação, de entender que tem uma pessoa lá na esteira que vai mexer no meu resíduo para conseguir vendê-lo depois, isso tudo a gente quer trazer dentro da semana lixo zero. É isso, sem falar, assim, no cuidado da pessoa que vai receber esse resíduo, que vai estar manipulando, gente, não custa nada você tirar o excesso de resíduo, mandar um material um pouco mais saudável, mais limpo para lá, né? Isso, e a gente sempre fala minimamente higienizado, né? Por exemplo, se eu tomei o leite, né? Se a gente deixa o leite, o restinho do leite, dois, três dias na lavanderia, até chegar a reciclagem, o dia certo da colete seletiva, aquilo ali já começa a dar um cheiro de azedo terrível. Se esse líquido pinga num papel que está lá junto, já inviabiliza a reciclagem. Então, passa uma aguinha, deixa escorrer um tempo antes de botar junto com os outros, tira o excesso, né, de uma marmita, por exemplo. Pô, recebi uma marmita no trabalho, o isopor é reciclável, o papel alumínio, aquelas marmitas de metal... Aqui em Santa Catarina, a gente não tem ninguém que faz reciclagem de isopor, né? Tem, sim. Tem? Tem, a maior recicladora de isopor do país fica em Joinville, a termotécnica. Mas... É muito grande lá a reciclagem, inclusive pode mandar isopor na coleta seletiva, tinha uma época que não podia, porque era muito volumoso e pouco peso, mas hoje, sim, o isopor vai na coleta seletiva, mas também tem que estar minimamente higienizado. Então, se sobrou um restinho de comida na marmita, limpa, né, coloca lá, se faz compostagem, o resto do alimento na compostagem, se não, manda lá no não reciclável e encaminha essas embalagens minimamente higienizadas, que a gente, com certeza, vai estar incentivando a reciclagem através desse material limpo. Falar em composteira, como é que é facilmente... Dá para fazer uma composteira lá? Eu que tenho um apartamento, sei lá, de 50 metros quadrados, eu consigo ter uma composteira? Sim. O minhocário, que são caixas, né, empilhadas, ele tem furinhos embaixo para o líquido escorrer para a última, que não é chorume, chorume só no aterro, esse líquido é um biofertilizante, a gente consegue num espaço um por um, metro quadrado. Não dá cheiro, tem algumas técnicas, né, de cuidar com resíduo muito cítrico, não colocar resto de alimentos de origem animal, mas as minhocas californianas fazem o trabalho incrível, né, então em várias... Californianas? É, é uma espécie, porque elas são menores e elas comem mais e se reproduzem mais rápidos em ambientes artificiais. Se a gente pega a nossa nativa, direto da terra, apesar de serem maiores, elas comem menos e são mais devagar. Então, as minhocas californianas, elas têm essa vantagem de se adaptar ao espaço pequeno, né, que são as caixas, e comer e se reproduzir muito rápido. E essas minhocas, ah, como é que eu vou conseguir? Quem faz compostagem já tem essa minhocas e consegue dar as matriz para iniciar os novos minhocários. Se entrar em contato, por exemplo, com a coletiva, vocês têm como direcionar a gente para conseguir? Com certeza, no itajaí.lixo0 no Instagram. Eu mesmo posso doar as minhocas, eu tenho compostagem em casa, eu faço dois métodos. Eu tenho um minhocário dentro do apartamento e também faço na hortinha do prédio, né, que é aquele tradicional. Coloco o resíduo no solo, cobre de serragem e ali a natureza se encarrega de fazer o processo, né, não tem muito mistério. Olha só, vão todo mundo ficar chique, ó, com as minhocas californianas. É isso aí. É só entrar lá, arroba, itajaí.lixo0 e vamos pedir, vamos fazer essa reciclagem também, principalmente desse material orgânico, né, porque a gente sempre fala de reciclagem e pensa só no seco. No seco. Verdade. E a compostagem, ela traz vários benefícios, né, e para quem quiser começar, a gente tem um vídeo no YouTube também para poder enviar, para montar o minhocário, vai ter o encontro dos composteiros, né, que também vai ser um momento de troca, mas as minhocas hoje, elas são vendidas até na internet por 60, 70 reais, mas aqui em Itajaí, em algumas cidades que tem o coletivo, a gente sempre faz a doação, porque a gente quer que mais pessoas compostem. Bora lá pegar umas minhocas californianas. Vamos. Se quiser, eu te trago aqui e tu começa a compostar. Eu quero começar a compostar, porque lá, tem espaço lá no meu prédio, lá para a gente fazer uma boa horta, inclusive. Legal. Querido, olha, nosso tempo até já esgotou, eu, pelo jeito, vou ter que pagar bolo para o pessoal da produção. É uma coisa nossa aqui. mas assim, muito obrigada pelo teu trabalho, pelo trabalho da coletivo, por esse trabalho. É incansável, mas eu sei que é um trabalho prazeroso para vocês também, porque eu vejo a paixão nos teus olhos quando você fala desse trabalho que é feito. É, eu gosto bastante, não faço nada sozinho, é uma galera. Hoje no grupo do WhatsApp a gente tem ali mais de 70 pessoas de diversas idades, diversos setores. a própria Semana Lixo Zero ela é construída de forma colaborativa, né, então desses 60 eventos tem mão de muita gente fazendo acontecer e tem muito trabalho ainda a ser feito, né, a gente tem aí alguns, eu, eu, geograficamente Itajaí é muito peculiar, né, a gente recebe todo o lixo proveniente do Rio Itajaíassu desemboca aqui nas nossas praias, então geograficamente já é uma cidade delicada, então a gente precisa desse engajamento da comunidade, das empresas e do setor público para fazer essa taxa de reciclagem subir porque está muito baixo e o aterro sanitário cada vez mais cheio. É isso aí, vamos fazer a nossa parte, né, todo mundo é responsável, não é isso? Com certeza. Muito obrigada, viu Arthur? Eu que agradeço a sua disponibilidade. E obrigado a você também que nos acompanha, continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também nas redes da Câmara de Vereadores, seja aqui no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, mas nos acompanhe, faça boa, correta informação circular, não fica disseminando aí coisa que você não sabe, se informa bem, por exemplo, lá no itajaí.lixuzé, que eles têm a informação correta para você, tá? Até o próximo canal aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho